Hey, censuradas! Nada melhor do que descobrir um bom lançamento lésbico, né? Ainda mais quando se trata de uma comédia romântica, daquelas bem gostosinhas que aquecem o coração. Bom, se é isso que você procura, veio ao lugar certo. Então aperta o like e vem comigo! O filme Sapatão de hoje teve sua estreia há poucos dias, em dezembro de 2020, e tem cerca de uma hora e vinte de duração. Na trama, a estrela da música, Layne, que está em um momento de ascensão, visita uma cartomante misteriosa, cujo conselho ela interpreta errado. Layne está tendo um bloqueio criativo e ela decide voltar para sua casa em Nashville para passar o feriado de ano novo, de Natal, e aproveitar essa oportunidade para tentar relaxar, pensar em outras coisas, ter inspirações e conseguir escrever de novo. Entretanto, a vida lhe reserva surpresas e ela acaba encontrando inspiração e amor onde menos espera. Enquanto isso, a sua melhor amiga, Casey, decide finalmente confessar que os seus sentimentos evoluíram para algo mais do que apenas amizade. E aí, será que ela vai conseguir? E Layne, o que ela vai achar disso tudo? Será que esse sentimento vai ser correspondido ou essa amizade vai por água abaixo? Essa comédia romântica lésbica sobre amor, amizade e música se chama I Hate New Years, que em português seria Eu Odeio Ano Novo. Uma curiosidade bem interessante é que ela tem atrizes de The Fosters, Grey's Anatomy e até mesmo cantoras da vida real, como a Dia Frampton do The Voice. Para quem curte esse tipo de filme LGBT de feriado, eu já dei várias dicas em um vídeo anterior, inclusive dicas de Natal, de filmes de Natal com LGBTs. Se você ainda não viu, clica aqui no card, porque as dicas estão incríveis e são super estranhas. E claro, para continuar por dentro das novidades do mundo sapatão e LGBT+, em geral, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Afinal, trago diversos vídeos por semana sem falta, hein? Agora, se você quiser conteúdo extra e exclusivo, também é super fácil. Clica aqui no botão que está escrito Seja Membro e escolha a melhor opção, a que tem mais a sua cara. É isso, um beijo e até logo!